TV Menorá apresenta Janela do Céu Janela do Céu Uma ótima noite a todos, estamos iniciando mais um Janela do Céu Minha convidada aqui de Cachoeira do Sul, a Leandra Machado Vai contar a experiência dela com Cristo, tudo certo Leandra? Tudo certo, boa noite, boa noite ao pessoal de casa Então começa nos contando como é que foi a tua experiência com Cristo O que que tu tava vivenciando quando tu chegou até Cristo e Cristo te encontrou? Na verdade eu já fui criada no caminho do Senhor, né? Eu fui criada dentro da igreja com meu pai e com a minha mãe Mas aí com o tempo a gente se desviou do caminho, né? E aí depois eu casei, aí tive filhos Aí Deus me colocou em várias tribulações, né? Nas quais eu voltei a buscar a hora do Senhor Daí foi quando a gente começou com o grupo familiar lá em casa Mas na tua cabeça assim já era Ah, eu preciso de Cristo pra resolver esse problema Eu quero encontrar o Senhor Tu já pensava assim? Sim, sim Tinha esse entendimento já Sim, como é que nem eu comentei uma vez com o irmão Luciano Se tu foi criada naquele caminho, tu sabe que aquele caminho é o certo Por mais que tu te desvie, né? Tu vai, tu tem um entendimento daquilo que é o correto Por isso eu acho que é tão importante a gente trazer as crianças pra dentro da igreja E criar as crianças aqui dentro, né? Sim, fala na palavra, né? Que a semente que coloca na criança, né? Ela vai voltar vazia e ela nunca vai se afastar dos caminhos do Senhor, né? Sim Então tá lá dentro o conhecimento de Cristo, né? E aí nesse momento de volta já era uma experiência diferente, né? Porque tu já tava casada, já tinha filhos Quando veio pra igreja de novo Já E como é que foi essa experiência aí de começar a ver o Senhor de uma outra maneira, né? De uma outra forma, sim Foi muito boa O meu esposo até então ele não era da igreja, né? Mas Deus trouxe ele Agora ele já é batizado, é um membro do corpo de Cristo, né? E tem nos trazido muitos frutos e muitas bênçãos E tu conseguiu entender, assim Não sei até que idade tu permaneceu no Senhor antes Mas agora quando tu voltou Tu conseguiu desenvolver uma comunhão melhor com o Senhor? Sim De dependência, de conseguir entender melhor? Aham Agora eu tenho plena clareza, assim, das coisas deles Das bênçãos, do que é dele, entendeu? Do que é certo, do que é errado, né? Diferente de quando é menor e tá conhecendo o Senhor Mais nova E como é que foi pra ti começar a encontrar os materiais E encontrar nos materiais a solução De uma dificuldade que tu tava tendo na família, em casa, pessoal Como é que foi ver esse auxílio que vem do Senhor ao nosso encontro? Foi muito gratificante tu poder ver Que tu não tem Eu cheguei ao ponto que eu não tinha pra onde eu correr Era o Senhor e o Senhor Então... E ele te mostra, né? Que se tu buscar ele Ao reino dele Sobre todas as coisas O resto tudo ele fará, né? Ele vai acrescentando aos poucos Ele vai acrescentar E o que que tu vê, assim, de diferença Antes de tu estar com o Senhor E agora com o Senhor? Tudo Mas vai ter que dizer alguma coisa Pra gente entender esse tudo Tudo O temperamento A pessoa que eu era dentro de casa A pessoa que eu era com meus filhos Muda Muda tudo, né? Tu acha que eles também conseguiram ver essa mudança? Sim Com certeza E isso é um testemunho, né? Sim Tanto pras crianças, né? Eles veem que é algo diferente, né? Mesmo eles não tendo toda essa compreensão E também, né? Esposo, família Todo mundo vai ver essa diferença, né? Porque é uma vida fluindo, né? É Cristo realmente entrando na nossa vida E tu sentiu também que essa parte, assim De curas internas Que às vezes a gente tá no mundo, né? A gente tem atitudes A gente tem reações A gente tem pensamentos A gente nem sabe mais O porquê que eu sou daquele jeito, né? E aí quando a gente começa a conhecer o Senhor A gente começa a entender Nossa, eu penso assim Porque talvez na minha vida Aconteceu tal situação Que me fez ficar com trauma Ou me fez ficar amargurada Tu conseguiu ver isso também na tua vida? Muito Eu tinha muitos traumas Muitas Muito perdão retido, né? E quando eu Voltei a buscar Cristo Isso me libertou bastante Essa questão do perdão É interessante, né? Porque no mundo É uma coisa normal, né? Tu ter amargura com alguém Tu nem sabe o que é amargura, né? A gente importa com aquilo ali Mas tu começa a ver com o Senhor Que aquilo ali traz uma dificuldade Traz Porque por mais que tu não veja no momento Ah, tu passa daquela situação Aquela situação fica na tua cabeça Mas é que nem o pastor falou um dia Da tua cabeça ela desce pro teu coração E dali vai criando uma amargura, né? E tu sentiu, assim, que esse processo de cura Dessa amargura Como é que foi? Porque às vezes quem tá assistindo, né? Também tá sentindo aquilo Mas não sabe por onde que eu começo O que que eu faço pra liberar o perdão Pra sentir a paz do Senhor? Primeira coisa Tu foi pedir perdão ao Senhor, né? Colocar a tua dificuldade diante dele E pedir perdão Que tu quer liberar o perdão Que tu não quer mais ter aquele ressentimento Aquela amargura dentro de ti E foi uma vez que tu orou e resolveu Ou tu teve que orar várias vezes? Não, foram várias vezes E se alimentando da palavra Teve algum material que te ajudou? Teve Na verdade começou tudo lá em casa Foi pelo grupo familiar, né? Então O Bruno e a Natália nos ajudaram bastante Com bastante materiais O primeiro foi a igreja na casa Depois a injustiça da parte de Deus E por aí Por aí a gente A TV, menorar por assinatura Tem nos ajudado bastante Pra conseguir ver essa transformação No dia a dia, né? Isso é uma questão interessante também Porque às vezes a gente vem pra igreja E pensa Agora eu vou entregar minha vida pro Senhor E vai tudo melhorar Vai tudo se resolver sozinho E eu não preciso fazer mais nada Não, bem pelo contrário É que Deus vai te colocar em tribulações Pra te provar Pra que tu seja um servo merecedor Da glória dele, né? E que tu vai ter experiências, né? Que vão te firmando no Senhor Porque uma vez que tu tem amargura Primeira vez que tu descobre que tem amargura Vai ser mais difícil Tu conseguir liberar o perdão De tu entender, né? Aí a segunda vez que acontecer Tu já Opa, já vou entregar pro Senhor isso aqui Já vou resolver isso aqui agora Pra que não cresça Não continue atrapalhando No nosso dia a dia, né? E na relação assim Com os teus filhos Porque no mundo hoje É uma questão bem difícil, né? Todo mundo tem um Um ensinamento De como se ensina os filhos De como que cria um filho De como faz isso Como faz aquilo Como que deve ser relação com as crianças dentro de casa, né? E tu sentiu que esse padrão do Senhor Conseguiu suprir toda a necessidade da tua família? Sim Além de suprir as necessidades Ele nos guia muito Porque o mundo hoje em dia Ele nos traz muitas Como se fosse conforto Mas na verdade não é, né? É que nem como se fosse uma coisa Uma coisa boa que tu olha Mas na hora que tu toca Aquilo é ruim, né? Então o mundo nos traz muito isso E tu vendo que tu tá criando A criança no caminho do Senhor Muda Muda completamente Tudo Mas tu já tinha uma experiência, né? De ser criada também nos caminhos do Senhor E tu viu que funcionou, né? O Senhor te trouxe de volta Pra ter essa comunhão com o Senhor E isso é uma É uma questão da gente Compreender, né? Que realmente a palavra que o Senhor nos traz Ela fica dentro de nós, né? E tudo aquilo que a gente já ouviu Vai voltar à nossa mente, né? Quando a gente tiver uma dificuldade Quando a gente estiver em tribulação O Senhor vai nos relembrar Aquilo que a gente já experienciou Aquilo que a gente já escutou Numa mensagem, na administração Conversando com os irmãos Aquilo tá dentro de nós, né? E no momento que a gente necessitar Aquilo vai vir pra fora Como um auxílio, né? E na tua vida, assim Como é que tu pode dizer que No dia a dia Na prática Qual foi a diferença De ter entregado a vida ao Senhor? Eu era uma pessoa muito ansiosa Que murmurava bastante E Deus trabalhou bastante comigo nessa parte De iluminar, de te mostrar Que deveria parar com isso Parar com isso Que se eu buscasse ele E o reino dele Todas as coisas seriam acrescentadas, né? Que não tem O porquê a gente tá com essa preocupação Hoje é bem comum, né? A maioria das pessoas tem muitas preocupações, né? É o trabalho, é a casa É o interno da pessoa, né? Tudo gera uma ansiedade, né? E quando a gente chega no Senhor A gente tem que aprender a Largar toda essa ansiedade aos pés de Cristo, né? Pra que ele consiga fazer alguma mudança na nossa vida, né? Então, o que que tu fez Pra conseguir sentir essa paz do Senhor? Foi muita oração mesmo Foram as provações que ele me trouxe As tribulações E isso me fez ficar cada vez mais forte nele, né? E hoje, assim, então Pra quem tá escutando Tu diria que vale realmente a pena Vale Voltar ao Senhor Ou conhecer o Senhor Vale muito Muito mesmo E é em todos os aspectos da nossa vida, né? É, em todas as partes Por uma razão Mas o Senhor faz o... Ele supra o resto todo É só tomar uma decisão, né? E tu comentou que iniciou no grupo familiar, né? Tu sente que tem uma Uma diferença de aceitar a igreja dentro de casa Que isso auxilia em todo instante Sim, isso é muito importante Porque tu traz a igreja Tu traz o corpo de Cristo pra dentro da tua casa, né? E principalmente quem tem criança Deles aprender que ali é hora de sentar Nós vamos escutar a palavra E vamos buscar o Senhor, né? Isso é muito importante É um ensinamento tanto pros mais pequenos Os mais velhos da casa, né? O Senhor vai atender a todos, né? Da mesma maneira, com o mesmo amor Então, Leandra Deixa um incentivo pra quem tá escutando Que talvez, como tu conheceu o Senhor Quando era pequena E depois se desviou Ou tá chegando agora Aos caminhos do Senhor Ele tá na dúvida Pra onde começa Que a gente deve buscar sempre Ele Acima de todas as coisas, né? E que a igreja na casa O grupo familiar é muito importante Tanto que se você não tem o Senhor na sua casa Procure algum de um irmão mais próximo, né? Que isso é uma obra muito importante Tu sentiu, assim, que o corpo de Cristo Fez uma diferença na tua vida De ter esse auxílio Com os demais, né? Porque às vezes a gente acaba se fechando, né? Ah, vou aprender do Senhor sozinha Ou eu vou resolver Mas na verdade é muito bom ter o auxílio do corpo, né? É Todas as questões, né? Então fica o incentivo aí pra vocês, né? Grupo familiar Deve menorar os materiais Que a Leandra contou aqui Que auxiliou ela nesse processo com o Senhor, né? Que você também possa buscar E conseguir fazer essa obra do Senhor, né? Porque é só a gente se dispor E aos poucos o Senhor vai nos suprindo, né? O Senhor vai resolvendo os problemas que a gente tá tendo E aquilo até que a gente achava que era um problema muito grande O Senhor vai rapidinho resolver tudo, né? E deixar a gente com paz no coração E fazendo parte do corpo de Cristo Leandra, muito obrigada por contar a tua história aqui pra nós Contar um pouquinho da tua experiência Eu que agradeço pela chance de estar aqui Muito obrigada e Deus abençoe a todos Muito obrigada a todos que acompanharam o Jornal do Céu TV Menorá apresentou Janela do Céu Janela do Céu